Música Ora viva caros internautas do portal de notícias Top Kwanza Hoje estamos no edifício Sam Pulse Oils onde encontramos a sede nacional do Fórum Angolano de Jovens Empreendedores Temos cá ao nosso lado direito o Sr. Marques Kessongo Coordenador Regional do Fórum Angolano de Jovens Empreendedores Muito bom dia, muito bom dia Sr. Marques Kessongo Bom dia Sr. Marques Kessongo Pelo que sabemos no dia 7 e 8 do próximo mês, no caso do mês de agosto em Malange, vai desrealizar a terceira feira regional de autoemprego e empreendedorismo Prontos, gostaríamos que falasse, tecesse algumas considerações em torno desta atividade Antes de mais um pouco, muito obrigado O Fórum Angolano de Jovens Empreendedores é uma associação sem fins lucrativos que tem como grande objetivo ensinar o jovem angolano a empreender usando as duas práticas de gestão, finanças e dando formação e todo o apoio necessário ao jovem empreendedor Nos dias 7 e 8 de agosto, vamos realizar a terceira feira regional de autoemprego e empreendedorismo na cidade de Malange Esta feira conta com mais ou menos 100 participantes E teremos também algumas atividades como palestras, fórum e diversas outras atividades Nós vamos ter na mesma, durante as atividades, vamos ter na mesma mesa instituições que tenham soluções de autoemprego e empreendedorismo Vamos ter jovens que estejam interessados em empreender para que saibam quais são as oportunidades e eventuais soluções para os seus negócios ou as suas ideias que querem implementar no âmbito do empreendedorismo Prontos, Sr. Marques Kassongo Até onde sabemos, não é? As associações têm consigo um objetivo As associações têm um substrato E nessa ordem de ideia gostaríamos de saber que objetivos pretendem com esta atividade O principal objetivo é trazer o jovem angolano a empreender E principalmente a criar o próprio emprego Quem sabe criar para ele e para mais outros jovens E este é o principal objetivo Ensinar o jovem a empreender, ensinar os caminhos para empreender E como a mesma mesa estão instituições locais Que sabem onde estão as oportunidades para os jovens E os próprios jovens para saber e identificar as oportunidades que tem na província para os mesmos E depois temos nós que já somos empreendedores E já temos algumas empresas, alguns negócios Também expor o que a gente tem criado para os outros jovens E como quem sabe para possíveis parceiros ou clientes Pelo que pudemos perceber, os senhores que já são empresários, empreendedores como tal Aproveitarão também nesta ocasião passar o testemunho Mostrar os mecanismos através dos quais passaram E puderam chegar a esse nível Grandeador como empreendedores Falou também do número de expositores que estarão presentes nesta feira E gostaríamos de saber quais foram os critérios de seleção Para essas pessoas que possivelmente participarão da feira Os critérios de seleção são simples Todo empreendedor que quer participar Vai ao núcleo provincial do Fórum Angolano de Jovens Empreendedores Pode ser na província de Malange, na província do Ijo, na província do Conza Norte Fazer a inscrição e participar Ou ainda, aqui em Luanda, como há empreendedores que vão sair de Luanda Fazer a inscrição na sede provincial Ou na sede dos distritos aqui a nível da província de Luanda E onde é que estão localizadas essas sedes distritais e provinciais? Para sermos um pouquinho mais concretos E porque algumas pessoas estarão a assistir-nos E curiosamente quererão participar dessa atividade Já agora, agradeceríamos que nos mostrasse esses locais Onde poderíamos acorrer para participarmos dessa atividade A forma simples de entrar em contato com as coordenações provinciais Ou a coordenação do Fórum Angolano de Jovens Empreendedores Nesse caso, a coordenação nacional É mandar um e-mail Ou entrar no site do Fórum Angolano de Jovens Empreendedores Que é o www.fage.org Ou mandar um e-mail para o geral Arroba Fage.org Estes são os contatos que o jovem pode usar Para fazer chegar a sua mensagem ao Fórum Angolano de Jovens Empreendedores Para enfatizar, Fage escreve-se com F-A-J-E Obrigado E o Sr. Marques Cassongo Considera os jovens angolanos talentosos E com ânsia para o empreendedorismo? Considero sim E acredito que o jovem angolano tem muito potencial E o que precisa simplesmente é explorar Nós temos muitas oportunidades Nós temos um mercado aberto Um mercado, digamos, puro explorar Virgem ainda O que temos que fazer é Primeiro saber o que a gente quer fazer Em termos de negócio Depois de saber Há instituições Que dão apoio ao empreendedorismo Que são parceiras do Fórum Angolano de Jovens Empreendedores Como o INAPEM O FU O CLEES Dão formação De empreendedorismo ao próprio jovem Que queira entrar no mundo do empreendedorismo Depois da formação Já tem condições Já sabe o que quer Põe o seu projeto no papel E depois vai atrás Só que o jovem talento tem Oportunidade há Só nos falta maturar E aprender de que nós não podemos Não tem como Ninguém quer se crescer Nasce grande Ninguém Nada Nasce grande Então Temos que aprender a criar A esperar o tempo suficiente A maturar os nossos projetos E Tempo não queimar etapas O aspecto importantíssimo Nesse caso É Não queimar etapas Desde que ela Cria um negócio Seja de vender Pipocas Seja de Até mesmo gelado de muco Ou picolé Ele tem que ter Cumprir as etapas E ser disciplinado O que acontece é que nós temos Vários exemplos em que O jovem tem um negócio O jovem tem uma microempresa Mas não há diferença entre o bolso dele e a empresa Então Desde que ele tenha tudo devidamente organizado Planificado Ele no fim do mês Recebe o seu salário Viva com o salário dele Ali Conseguimos Ter empresas Estruturadas E que consigam Granger o sucesso Ver Quais são as áreas As quais os jovens angolanos mais empreendem? Eu vejo que as áreas que mais o jovem empreende O jovem angolano empreende É a prestação de serviços Só que Pelo meu ver Na prestação de serviços Muitos de nós jovens Às vezes não conseguimos Melhorar cada vez mais Inovar Nesta mesma prestação de serviços E depois acabamos Ficando para trás com a concorrência Mas Há setores Que eu aconselho Aconselharia o jovem Como O setor da agricultura Que é a criação de peixes O setor Das aves O setor da produção de ovos São setores Que São rentáveis Há oportunidades E que O jovem Dedicado Disciplinado Pode chegar ao sucesso Nessas atividades Até mesmo a agricultura Porque nós temos jovens empreendedores Na nossa associação Que começaram Têm menos de 30 anos E hoje estão a produzir Mais de mil toneladas De batata por ano Então São jovens Dedicados Disciplinados E que os seus negócios Hoje estão a dar Emprego E estão a ajudar Na diversificação da economia Contudo O doutor O senhor Mertz Kessongo No fundo Aconselha A esta diversidade Da economia Para finalizar Gostaria que o doutor Fizesse uma análise Sobre aquilo Do que é o terreno Angolano Considera o terreno Angolano Um terreno fértil Onde lançando as sementes Esperamos frutos Num futuro próximo Ou a la longa No mundo do empreendedorismo Considero sim Nós temos terrenos fértil E Como digo sempre O que devemos fazer Primeiro é planificar Saber o que a gente quer fazer E depois Muita dedicação Muita dedicação Disciplina Conseguimos Simear Controlar A semente lançada Irrigar Cumprir Saber O tipo de semente Que a gente lançou Até Ela Brotar E depois de brotar E continuar A cuidar Da planta Que ali Germinou Até Conseguimos Chegar os frutos Mas isso É possível Nós temos condições Para isso O mercado Está ali As oportunidades Estão ali Só que Nós queremos Tudo de mão beijada Mas está ali E que a gente Pode Pode muito bem Grangear E atingir Os nossos objetivos Muito obrigado O senhor Marques Quezongo Topquanza Deseja Que essa atividade Será realizada No dia 7 E 8 Do mês de agosto Corra tudo bem E consigam Alcançar Os vossos objetivos Eu é que agradeço Muito obrigado Em nome do Foro Angolano De Jovens Empreendedores Em nome dos Jovens Empreendedores E sucesso Os jovens Que estão A empreender E convido Todo jovem A visitar A feira Quem sabe Mesmo que não seja Empreendedor Nunca pensou em empreender Quem sabe Ali Durante a visita Consiga Algumas ideias Ou uma inspiração Para o empreendedorismo Mais uma vez Obrigado Obrigado Nós Pelo convite Obrigado